Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar pra vocês aqui do Fórmula Pop, que é o jogo que acabou de ser lançado aí do estúdio 3DUS, um dos dois jogos que estão sendo lançados aí, o outro é esse aqui ó, o Guardian Super Force, mas não vou falar pra você dele hoje, mas fica de olho aí nos vídeos do canal sobre ele, tá? E hoje eu vou falar do Fórmula Pop e não do ponto de vista de ensinar a jogar e tudo mais, a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vai tá aí na descrição, mas hoje eu vou falar pra você do game design do Fórmula Pop, um pouquinho de como foram as decisões, as mecânicas que a gente usa e tal. Se você gosta de game design e quer também entender um pouquinho mais do que a gente colocou nesse jogo aqui, né? Ele foi lançado aí pelo estúdio 3DUS, em parceria aí com a Jelly Monster, tá? E aí, continua assistindo aí logo depois da vinheta! Bom, vamos falar do Fórmula Pop, principalmente quais foram as inspirações aí. Eu peguei aqui uma cópia fechadinha pra mostrar como que vem, tá? Uma coisa muito legal, né, nesse jogo aqui, aqui, é que apesar de ser um jogo pequenininho, a gente conseguiu colocar aqui dentro, tá? Seis meeples personalizados, tá? Então, ó, é, é, então assim, ó, você vê que cada meeple tem, tem a forma ali do, do, do carro, que ele é inspirado, né? Tá? Temos aqui, ó, vou mostrar todos pra vocês, tá? E acaba que isso daqui vem um pouco da inspiração do, de, de jogos que são pequenos, mas que, que ficam maiores na, na, na mesa, né? Tem muitos jogos que são, ah, deck de carta, nada contra eles, obviamente, né? Mas que são jogos ali puramente de carta mesmo, né? E que você vai acabar, é, é, como é que fala? Vai ser um jogo ali mais as cartas na mão, as cartas que você joga na mesa e tudo mais. Eu acho muito interessante o conceito de você ter meio que como se fosse um tabuleiro na mesa formado por cartas, porque aí você consegue fazer um jogo pequeno, mas que dá aquela experiência realmente de jogo de tabuleiro, né? Então, as cartas formam um tabuleiro. Esse conceito aí eu cheguei a usar também no Herói de San Vilano, onde você mostra a cidade ali também com cartas. Então, ó, a gente tem aqui no jogo as cartas de pista, né? Que são aqui, é, por exemplo, a gente tem aqui a largada, né? Que você vai tá colocando na mesa, né? É, é, vai ter aqui a, a chegada, né? E aí você vai pegar todas as outras cartas, né? Aí, dependendo do tamanho da partida e tal. Inclusive, se você comprar o Guardian Super Force, você vai ganhar mais duas cartinhas de pista pra poder fazer até um jogo um pouquinho mais longo. E aí você vai tá colocando, né? Essas, essas cartas aqui na mesa, né? E o que é legal é que, assim, você vê que ela, ela, ela tem ali uma versão espelhada no verso, onde você pode, usar isso pra organizar melhor ali a sua mesa, tá? Então, assim, aí, essa foi a primeira inspiração, né? De ter um jogo pequeno ali, que, que, mas que você monta ele na mesa como se fosse um tabuleiro. Outra coisa legal do jogo, eu, é, tem alguns jogos que são, assim, que eles têm uma pequena quantidade de cartas, né? Que, por exemplo, cada jogador pode jogar. E cada carta, ela tem um poder especial. E aí, é, com isso daí, os jogadores vão, vão, vão jogando ali, tá? Então, é, esse jogo, ele tem seis cartas, tá? É, é, peguei aqui as do Fusco. Então, as cartas, elas têm os mesmos efeitos pra todos os jogadores, então, ele, é, propositalmente, ele é simétrico, tá? E, 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 a mecânica básica é o seguinte, se você jogar, é, uma carta que tem o mesmo número, é, que um outro jogador, aquelas cartas vão se cancelar. Então, você tem que procurar jogar cartas que vão desencontrar com os outros jogadores, tá? É, sem entrar ainda no efeito das cartas, é, é, alguém pode falar, ah, não, mas isso é puramente sorte, né? De você, é, é, você tentar ali jogar, né? Cartas que, 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 que não vão bater e vai na sorte. Mas, na verdade, não é, é muita observação da mesa, né? Então, por exemplo, você vê, no começo ali, a primeira rodada vai na sorte mesmo, né? Mas, depois, você começa a falar, bom, já saíram tais cartas, então, se eu jogar essa, todo mundo já jogou, né? Ou, aí, tem uma carta aqui, que ela é bem estratégica também, que é a carta número 3, que é a carta que você pega as cartas que você já jogou na mesa, né? Então, ah, vou jogar todas aqui, se você jogar todas e deixar essa por último, se um outro jogador fizer isso também, você não vai andar muito, né? E, e aí, por exemplo, se você tem só duas cartas na mão, a pessoa sempre sabe que uma vai ser o 3 e a outra, se ela prestou atenção, já vai saber mais ou menos o que que você já jogou, né? Então, você fica um jogador, digamos assim, muito previsível, né? Então, assim, o momento que você joga o 3 e recupera as cartas, ele, ele pode ser muito estratégico ali no jogo, pra você jogar o 3 no momento que todo mundo, é, tá, já tá acabando as cartas, na próxima rodada, você vai ter uma vantagem grande, porque você já sabe ali o que que o pessoal jogou. E aí, é um jogo também de você tá sempre prestando atenção, lendo a mesa, entendendo um pouquinho o estilo de cada jogador, entendendo no momento ali o que que vai ser melhor ou pior. E aí, assim, as cartas aqui, elas não só têm aqui o número, mas cada uma tem um efeito diferente e é tudo ligado a essa mecânica da colisão. Então, só, só de dar uma, uma, uma ideia, então, a carta número 1, ela pode cancelar uma outra carta, então, é, 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 digamos assim, é o, é o counter ali, todo mundo, lembrando assim, ah, é forte, é, mas todo mundo tem, todo mundo pode usar. E se jogar no mesmo turno que um outro, perdeu. É, o 2, você vai mover dois espaços, então, você vai ver que a maioria das cartas usa o número como base, só que você vai andar, é, é, mais a quantidade de cartas que colidiram naquela rodada. Então, uma rodada em que muita gente colide, essa daqui é vantagem de jogar. É, a 3, que eu comentei já, é uma carta que nunca colide, mas você vai andar 3, menos a quantidade de outros 3 que forem jogados, ou seja, se você jogar o 3 numa, numa rodada em que muita gente jogar o 3, 3, às vezes você não vai andar nada, né, é, é, esse daqui, ele, ele, se ninguém, é, é, colidir, né, você move 4, mas se você tiver uma colisão, ele vai mover a distância da menor carta que colidir, tá, é, o 5, né, se todas as cartas colidiram, você move 5, senão você move a menor carta que não colidir, hum, e o 6, é, é, você move 6, menos a quantidade de cartas que não colidiram, tá, incluindo a sua própria, tá, então, assim, o jogo, ele é todo de você fazer uma leitura, você fala assim, olha, eu acho que nesse turno muita gente vai colidir, ou se colidir vai ser com uma carta alta, com uma carta baixa, então, assim, é, 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 pela, pelos playtests, pelo, pelo jogo, ele, ele, dá pra ver que você jogar de forma aleatória, ou só na sorte, não, não, não funciona tão bem, né, obviamente pode ter muita sorte, dá certo, mas você jogar de forma estratégica, tentando ler mais a mesa, é, 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 pode ser interessante, e aí, é, tem um fator aí que a gente incluiu também, que é interessante, que é o, 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 o corredor pop, né, que é como se fosse um bot que você vai colocar as cartas dele e vai ser, ele vai ser aleatório, né, e aí com essa aleatoriedade dele, é, 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 muitas vezes vai trazer surpresa, a única informação que você realmente sabe sobre ele é a gente sabe sobre ele e as cartas que já saíram ou não, então, ele pode trazer uma surpresa aí, é, às vezes é interessante jogar com ele aí também, tá, mas não é só isso não, tá, uma coisa que deixa o jogo também bem interessante, se você reparar algumas cartas de pista, elas têm esse símbolozinho aqui, ó, tá, se você parar em cima deles, você vai poder pegar uma carta de manobra, tá, as cartas de manobra, elas vão ter efeitos especiais, né, que, é, é, podem fazer uma diferença muito grande aí na partida, tá, então, por exemplo, é, coisas como recuperar uma carta que você já jogou, às vezes você olha, assim, aquela carta que todo mundo já jogou, você fala, nossa, seria o momento perfeito pra eu ter ela na minha mão, né, então, você pode usar isso de uma forma bem estratégica, é, 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 esse caso aqui, por exemplo, a manobra evasiva, ela, ela inverte aqui a questão da colisão, né, então, ela só faz o efeito se você colidir, né, então, às vezes, aquele turno que você sabe que tá todo mundo meio apertado de carta, que você acha que vai colidir, você joga junto com a manobra, então, a manobra, você vai pegar, por exemplo, a carta aqui do seu carro, né, e você vai colocar ela por baixo na hora de colocar na mesa, né, então, é um jogo que todo mundo escolhe a carta ao mesmo tempo, então, assim, apesar de, das próprias cartas ali, de 1 a 6, elas já darem ali um, é, como é que fala, é, elas já terem várias opções, dependerem, o efeito delas depender muito de como que foi a rodada, né, então, assim, muito dificilmente você sabe a quantidade de espaço que você vai conseguir mover, essas cartas aqui, ó, elas dão um gostinho especial aí a partida, porque elas trazem ali questões mais inesperadas ali, que a pessoa pode utilizar ali, é, numa determinada situação, obviamente, você não vai ficar com um monte dessas cartas por partida, né, então, assim, é, também, saber como utilizar aí, de uma forma inteligente, tá, é, nos playtests, uma das coisas que a gente queria era aquela emoção da corrida, né, então, é, 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 é um jogo que vira fácil, né, então, a pessoa que tá na frente, muitas vezes é ultrapassado e tal, né, é, 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 o pessoal, às vezes, tá ganhando, né, porque esse jogo, às vezes, não, você não consegue fazer um ataque direto, mas você consegue começar a marcar as cartas que alguém tá jogando e tal, então, é, é, pode ser, às vezes, alguém dispara na frente, a galera começa a marcar ali e, e consegue dar uma segurada ali naquela pessoa, até que outra vai e aí o pessoal tem que se reorganizar ali, pra que não deixe outro jogador ali ganhar, né, então, assim, é um jogo bem legal, né, assim, com essa pegada de party game, né, é, tem, obviamente, um pouquinho de sorte ali, né, de, das pessoas jogarem a mesma carta ou não, mas tem muita leitura de mesa, o que deixa o jogo especialmente, é, é, como é que fala, interessante ali naquela ideia de você ter um party game, tentar fazer aquela leitura da mesa, dar aquela provocada e tal, pra ver se força alguém a jogar uma carta ou, ah, já sei que agora ele vai jogar tal carta, aí se ele tem aquela carta, se vai jogar a mesma, ele, às vezes, fica relutante, então, tem aquela coisa do, do, um pouquinho do, do meta game ali, né, e, 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 e é um jogo, assim, rápido, né, um jogo de corrida rápido ali, é, mais ou menos 20 minutos, aí, o tempo de partida, joga aí até seis pessoas, então, é um jogo que ele fica muito bom quando a mesa tá cheia, porque aí acaba sempre tendo, é, é, colisão, né, vai ser muito difícil uma rodada que não tiver nenhuma, e, é isso, pessoal, essa, essa, é, essa foi a ideia aí do design por trás, né, das cartas, então, como eu falei, tudo isso aí, bem pensado, né, os efeitos aqui das cartas foram todos muito bem testados, bem equilibrados, né, as cartas de manobra aí também, pra, pra, pra dar aquele tom, e aí, assim, isso refletiu bastante nos playtests, e a gente agora, é, que tá começando a fazer eventos do jogo e tal, tá vendo isso aí na mesa, né, como é que, é, essa interação da galera na mesa é divertida, é legal, o jogo dá reviravoltas, é emocionante, a galera vibra, curte, e, e era justamente essa a nossa intenção quando a gente quis, é, é, fez o design desse jogo pra poder levar aí pra vocês, tá, então fica aí, há algumas notas de design sobre o Fórmula Pop, se você tiver alguma dúvida, quer perguntar sobre uma carta específica, por que que vocês fizeram isso, aquilo, manda aí nos comentários, né, a gente tem, é, não só vídeos sobre jogos, mas bastante vídeo também sobre essa parte de game design aqui no canal, e aí, como é um jogo aí que a gente lançou, a gente pode falar com propriedade e fazer também uma discussão interessante em cima aí do case aí do Fórmula Pop, certo, galera, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.